Oi galera, tudo bem? Primeira vez ao vivo aqui no YouTube, porque chegaram a perguntar se eu estava falida, né? E muitos estão achando que eu estou fazendo só no Facebook, ao vivo, porque eu estou com punição, é isso? É, com punição. Porque eu estou botando vidinhos pequenos, não, não é isso, é que o nosso computador não está conseguindo o PC, né? Fazer, como é que é o nome? Edição. Obrigada. Edição, tá? Mas eu não vim falar sobre isso, eu vim falar, o tema hoje é não seja a próxima vítima da sua aliança de compromisso. Oi? É, gente, aliança de compromisso. Aqui seria noivado, aqui é casamento, é ouro. Por quê? Porque a nova modalidade que está na praça, a nível Brasil, é roubarem as nossas alianças de ouro. Ah, webdiva, você vai sair sem aliança? E o João também? Claro. Vamos sair sem aliança, sem ouro, sem nada. Vamos substituir... Oi? Na verdade, você está gravando o vídeo aí, direto do YouTube. Eu não estou ao vivo? Não, não está aparecendo ao vivo. Tudo bem. Então, o negócio é o seguinte, é, pensei que eu estivesse ao vivo, olha aqui, mico. Tchau, você vai passar cada uma. Vou te contar, hein? Não tem nenhum vídeo meu que não tem amigo, cacete. Agora é a conversa da puta. Vamos, volta, volta. Vamos voltar a nova modalidade de roubo. São as nossas alianças. Ah, gangue da aliança. Ladrando a aliança. Estou falando sério, tá? Apareceu no Brasil Urgente, que eu assisti. Então, nós vamos sim sair sem as nossas alianças. A minha não dá para tirar. Não sai. Vai, saiu. Sai, então não fala merda. Deixa eu mostrar. Não, daqui a aliança. Daqui a aliança do João. João, por favor, estou falando como fazer, João. Tá, tá bom. Tá vendo? A aliança do João sai sim. Se não saísse com, com, assim, é só passar sabonete, alguma coisa, tá, gente? E vai tirando. Porque ela pode não cair no ralo abaixo, tá? Tirar a aliança para sair. Pega alguma coisa que você tem em casa, coloca para guardar. Tirar isso daqui, porque eles podem achar que seja ouro branco. Não, isso aqui é aço. É isso? Guarda. Tira isso aqui. E guarda, né? Tira os brincos de ouro. Ah, mas já saí sem nada. Vamos, gente. Chegar em casa, coloca. É bem melhor do que levarem uma aliança nossa, porque é ouro, né? Então, o que eles querem? Eles querem derreter, que é muito mais fácil. Eles estão abrindo, mandando abrir vidro de carro e tudo mais, tá? É muito mais fácil para eles derreterem. É um dinheiro mais rápido para eles. Brinco de ouro. Tira. Fica a dica. Tira tudo, tá? Ai, agora vai ser foda para tirar isso daqui. Ai, estão vindo. É que eu acosto bem para não cair. Oi, João. Tira o outro de ouro. Ah, se só usa de ouro, usa, gente. Porque eu gosto de tomar banho com as coisas. Eu não gosto de ficar colocando e tirando. Mas com essa nova modalidade, por mais que eu não saia de casa, quando eu sair, eu vou sair sem, tá? Essas coisas. Vamos lá. Esse aqui vai ser foda. Esse aqui é ouro branco, com platina e brilhante. Acochado. Oi. Me ajuda, João. Minha orelha já está ficando. Só um momento. Eu vou tirar aquele. Correntinha, gente. Tá? Correntinha de ouro também. Tira. Tira tudo. Tira. Oi? Pera. O João vai tentar, gente. Pera aí. Pode. Não tem problema não, tá, João? Pode tirar. Ai. Vocês ouviram? Eu acosto, gente. Acosto. Tá aqui, ó. Tá? Tem outra aqui, João Carlos. Esse lado. Não, João Carlos. Fica aqui. No outro lado. Pra não aparecer. Ah, o João Carlos. Fica aqui no outro lado pra não aparecer. Não. 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 Só os braços. Gente. Ah, isso aqui. Pode até usar isso aqui. Isso aqui é aço, né? Aço inoxidável. Só que aqui... Tem letrinhas de ouro. Tem letrinhas de ouro. Tira também. Tá? Vamos lá. Tira, João. Tira, João. Vai. Não puxei a orelha. Ah. Isso. Tira. Ai. Tira. Tudo bem. Não tem problema. Põe aqui. Pera aí. Procura um brinquinho pra mim. Ó. Tirei o outro. Qualquer. Pode ser qualquer. Daí você pode substituir por o quê? Né? Alguma coisa que o seu marido também possa usar, gente. Um anelzinho de biju. Sabe? Ó. Bijuteria. É latão. Tá até já... Como é que é o nome que fala? Oxidano. Oxidano, é. Compra um igual. Né? E sai como se fosse a sua aliança, né? Você é comprometida. Ou noiva. Ou... Não. As noivas, João. Tá entendendo. Tá entendendo. Ou... É... As que usam só por um compromisso, né? De namoro. Mudem. Tá? Mudem. Nada de ouro, nem ouro branco. Nada. É biju. Tá, gente? Ah. Não quero chamar muita atenção porque tem pedrinhas. Bacana. Compra um desse que é de plástico, ó. Ó. Só cuidado pro calor que ele derrete. Eu brincadeira. Não. Não derrete. Vamos falar sério, João. Sim. Tão roubando mesmo, caralho. Por que você sempre faz palhaçada nos meus vídeos? Tão roubando mesmo, gente. Ó. Tá? Isso aqui tá até gasto, ó. Tá bom? De um lado ou do outro. Que o seu parceiro possa usar também. Então tem que ser algo unissex, né? Pra não ficar uma coisa meio que pro parceiro. Porque é mais o... Pra gente, né? A nossa aliança é mais o sentimental. Né? E não o ouro em si. É o que tá escrito. É que nós trocamos as alianças na hora do casamento e tudo mais. É o simbolismo. É o simbolismo. Mas pra o ladrão... Pro ladrão... Mas para o ladrão é o ouro que vale. Isso aqui eles derretem rapidinho e fazem dinheiro muito rápido. Ou fazem joias pras quengas deles. Então não vamos dar essa colher de chá. Tá bom? Pelo menos eu não vou. Ah, então tá. Não quer? Tá? Pega uma fitinha qualquer, sabe? Ou uma chiquinha. Pronto. Sai assim. Eu sairia assim. Chamaria mais atenção. Não? Ou seja... Ah, e as pulseiras, né? Plástico. Ó, de plástico. São bonitas? Ah, que bacana. Né? Faz conjuntinho. Ó, ó, ó. Põe de plástico, gente. São de plástico ou são de couro? Imagina que é de couro. Você acha que tem dinheiro pra comer de couro, João Carlos? Comprei no biju, ó. Tá até já oxidando aqui as pontinhas. Aqui tinha pingentinho, mas oxidou tudo e eu tirei. Tá bom? Ó, fica chique. Como também se não quiser misturar, sai só com a de prata. Imitando prata, né? Oi, tá difícil tirar agora. Peraí, gente. Vamos ver. Um momento. Depois eu tenho que aprender a fazer ao vivo aqui no... Ó. É plástico. Tão vendo? Peraí, João Carlos. Você pode sair só com essa escurinha, né? Também é de plástico. Como você pode sair só com essa? Relógio. De dez contos só, tá? Ou você pode sair só com... Dez reais só. Dez reais. Levou, levou, né? Ó, brinquinho. Biju. Sabe? Que do outro lado já começa a oxidar. Pretejar. É, suou. Pelo menos ultimamente em mim é assim. É o sangue, né? O sangue tá meio que... Não, né? É o quê? É, eu suar mesmo. É porque eu sou diva, só aguento ouro. É isso? Sim. Não, mentira, gente. É, tem uma dica aí que é passaram. Ah. Lembra? Você até usou? Lembra, é verdade. Deixa eu falar. Quem comprar biju, né? E quiser... É, como é que fala? Tem uma durabilidade maior. Tem uma durabilidade maior. É, pega a base. A base. Base mesmo de esmalte, sabe? Segura aqui e passa nessa parte a base incolor. Que é a que fica em contato. Tá? Depois vocês podem passar aqui. Ah, mas não vai ficar duro? Não. Essa aqui tá com base. Tá? Depois que secar, você pode ficar usando. Ó. Bonitinho, né? É o feinho arrumadinho, mas é bacana. Se eu quiser sair com um assim de pedrinha pra não chamar tanta atenção... Gente, tem tantos brinquinhos na... Vamos mudar isso daqui, né? Pra ficar bacana. Você pode sair até com borboleta. Mas não sei se o João vai usar... Se usariam de borboleta, João. Não. Tem que ser unissex, gente. Substituindo a sua aliança. Calma, velho. Borboleta. Calma. Vamos botar o outro. Vamos botar aqui, né? É um anel, biju. Esse aqui você usaria, João? Também não. Olha que cacete. O que você usaria, cara? A gente tem que mudar. O de acinoxidade, assim... Eles vão achar que é ouro branco, João Carlos. João Carlos tá levando a sério. Não, mas... E olha aquela... Diz ele que a aliança dele uma vez foi roubada quando ele saiu de casa. Ó. Tá? Se eu usar um negócio aí, eu fico parecendo uma baitola. Então você prefere ficar sem aliança? Não, não. Prefiro ficar com uma coisa... Sair cenada. Não, não. Eu já falei isso. Eu falei isso. Não falei isso. Tô perguntando. Se eu usar umas perguntas, eu tô fazendo. Não, eu não vou usar uma coisa baitola dessa aí pra mim. Tem que ser uma coisa séria, mas assim... Por ela no dedo. Não. Se eu usaria um desse? Isso é sério. Depois você fala aqui, o que te faz o seu filho ficar sacanagem? Isso é sério. Aquele ali, ó. Me dá. Dos horóscopos. Dos signos. Os horóscopos são assim. Signo é aqui, ó. Vem aí. Esse sairia, né? Esse sairia. Esse aqui é biju. Aqui, ó. Ele roda. E tem os signos. São signos aqui? Deixa eu ver. Acho que é do seu filho. Não, não é signo não. Tem um... Tem um lagarto aqui. Uma lagartixa. Salamanda. Salamanda. Ih, ficou grande. Mas um desse você sairia? Mas todo mundo ia achar que era aliança. Mas tudo bem, né? Sairia. Se levar... Ó, gente. Baratinho. Tá? Comprem. É desconto. É. É, deve ser. Não, foi menos ainda. Tá? Mas que seja tipo aço, ó. Não enferrujou. Não oxidou. Nada. E tem uns bichinhos aqui. Vocês estão vendo? O que é isso? Salamandras. O que são salamandras? Salamandras. São cobras? Não, são pra te quebrar o mal. Ah! Ainda serve pra quebrar o mal. Era pro dedão. Tá? Mas... É, era, mas... É você que compra pra esse. É, mas eu emagreci. Oi? Ó. Tá? Que caiba aqui. Você usaria um desse? Usaria. Põe no dedo, pra ver se cabe no seu dedo. No outro. Tá, gente? Não é brincadeira. Web Diva. Só até aqui. Deixa eu mostrar o dedo, João. Só cabe até aqui. Não, gente. Tem que entrar. Tá? Então vocês vão... Ah! Vão até uma lojinha de biju, né? E comprem algo parecidos, que possa simbolizar quando vocês saírem o casal. Tá? Porque senão, suas alianças vão pra mão do bandido. E não é isso que nós queremos. Muito menos eu quero que isso aconteça com vocês. Nem comigo. Ah, e aqui? Gente, compra um colarzinho. Eu até tenho. Comprar... É... Uma biju, sabe? Com pedrinhas. Alguma coisa de brilhante. Não, não é de brilhante, não. Eu tenho, sabe? É bijuteria. É que eu não gosto de ficar trocando sempre. Falei que eu sou muito prática. O João tá procurando. Então, por enquanto, ó. Eu indico um assim, tá? Que aí é unissex. Oi? Não, isso aqui, isso aqui... É biju, né? Ó. Chama tanta atenção que o cara não vai nem querer. Vai dizer, não. Não é verdadeiro. A mulher não ia sair com um negócio desse. E não é verdadeiro mesmo, viu, cabra? É tudo de plástico. Ó. Vocês estão vendo? Vou baixar aqui um bocadinho. Aquela tá torta. Tem coraçãozinho. Quem é esse coração? É. Pronto. Se entortou? Se entortou. Estão vendo, gente? Bacana. Sabe? Você não deixa de sair. Bonitinha. Bonitinha feia e arrumadinha. Bonita. Tá? Deixa eu trocar meu anel. Eu vou na borboleta. Sou perua. Meu piercing. Tiro. Tá? Eu só não consigo tirar aqui ao vivo. Ao vivo não. Tô achando que eu tô ao vivo. Preciso aprender esse ao vivo, gente. Como que eu tiro isso? Você lembra, João Carlos? Ó. Ó, gente. É que ele é por dentro, ó. Tá vendo? Senão o cara vai rasgar isso aqui pra poder levar. Sabe? Compre um piercing de... De aço. De aço. Que aqui não pode ter bijuteria que infecciona mesmo. Sabe? Mas eu vou tirar... Não agora. Não vai dar pra tirar agora. Vou tirar depois. Pra poder... É... Andar com o de aço que eu tenho também. Porque logo quando você fura, ele já coloca o de aço. Tá? Ó, caso contrário, compra uma coisa assim. Sabe? Do outro lado. Tá vendo? O fecho desse... Desse de barboleta. De borboleta. Sabe? Que é unissex. Isso aqui não. Isso aqui é mais pra mulher mesmo. Mas... Atenção. Então eu vim esclarecer isso. Ó, já passou dos 15 minutos. Quem tá com punição no canal... Não pode passar de 15 minutos. No vídeo. Já tô em 17. Ponto 10, 11, 12. Então, por favor, galera. É... Eu sorri. O João brincou. Tudo mais. Mas a coisa é séria. A nova modalidade no Brasil. Atenção, gringos. Hello, gringos. Alô, Rio. 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 Tomem cuidado com suas alianças. Eles estão roubando. Tá? Inclusive pedindo pra abrir o vidro do carro. Quando tá todo mundo emparelhado no... Como é que fala? No trânsito. No trânsito, tá? Estão levando as alianças de compromisso. Casamento. A senhora passada teve até arrastão atrás ali do Palácio da Guanabara, ali no Rio. No Rio, né? No Rio mesmo. Tá? Então tomem cuidado. Ainda mais o Rio vai em feirinha. Ripe. Tem Copacabana. Que eu sei que tem. É, tem Copacabana. Compra alguma coisa e coloca pra substituir. Deixa no cofre do hotel e é a melhor coisa. Tá, gringaiada? Nós que somos do Brasil, podemos deixar em casa mesmo. Tá tudo aqui, ó. Calma. Meus ouro. Estão vendo, né? Estão conseguindo ver. Vai cair. Ai! Tá bom? É assim... Ai! É assim que faz. Então... Vocês entenderam, né, galera? Oi! Tá caindo aqui o negócio. É que eu não fechei direito, né? Mas tem que fechar. Ah! Tá bom, galera? Tá bom, cara. Não vai. Beijos estrelados pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, tomem cuidado. E não esqueçam. Comprem uma que possa simbolizar a aliança de vocês. Para que vocês possam sair e mostrar que são... Que tem compromisso um com o outro. Voltou, gente? Tira! Voltou? Tá em casa? Tá na boa? Coloca a aliança. Tá bom? Fácil. Melhor do que levarem e vocês ficarem... Ai, agora foi do nosso casamento. Nós trocamos o padre... É... Bezeu. Bezeu, não sei o que. Né? O pastor, tal. O pai de santo. Ou o juiz de paz. Não é isso? É. Que o nosso foi o juiz de paz. Ele fez. Ele... Ele... Nossas alianças, por incrível que pareça. Foi um casamento e tanto. Então... Antes, biju. Do que levarem o seu ouro. Se não bastasse ser ouro, que não é barato uma aliança. Tem também o sentimento, né? O dia. O que significou. Né? Todo... Todo um ritual aqui, né? Do amor. Que simboliza o nosso amor, né? Sim. Então... É que para os malas não vai servir de nada. É. Para eles não vão servir de nada. Tá? Eles vão pegar as alianças. Vão mandar derreter. E fazer ou joia para as piniqueiras deles. Ou fazer dinheiro rápido. Ou consumir droga também. Também. Tá bom, galera? Fica a dica. Beijos estrelados. E não sejam a próxima vítima da aliança. De compromisso. Tchau, galera. A próxima vez eu faço ao vivo. Juro. Eu vou aprender. Tchau. Beijos estrelados. Beijos estrelados. Beijos estrelados. Beijos estrelados. Mua! Tchau.